A CIDADE NOVA 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Nossa Senhora do Rosário. Vamos saudar as culturas, todos os maratatuns, todos os babalorixais, filialorixais, todas as portas reais. Salve o Pernambuco, salve a nossa cultura. Salve o Pernambuco, salve o Pernambuco. Pernambuco, salve o Pernambuco, salve o Pernambuco. Salve o Pernambuco, salve o Pernambuco, salve o Pernambuco. Salve o Pernambuco, salve o Pernambuco, salve o Pernambuco. Salve o Pernambuco, salve o Pernambuco, salve o Pernambuco. 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 Amém. 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 Amém.